Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em São Petersburgo, na Rússia, onde participa da reunião do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. As reuniões estão marcadas para acontecer amanhã e na próxima sexta-feira. Nove temas devem ser tratados nessas reuniões. Entre eles, a economia e a estabilidade financeira global e a cooperação tributária entre os países. O G20 foi criado em 1999, depois que o mundo passou por diversas crises durante a década de 90. Fazem parte do G20 as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff também aproveita a viagem para se reunir com líderes dos BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Leandro Alarcon, direto do Planalto. 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 A CIDADE NO BRASIL